E vamos agora às nossas dicas da semana do MK Shopping. Muita gente viu o programa que foi o especial da Cassiane, né? Antes daquele, eu falei sobre vários playbacks da MK e muita gente pergunta, mas quais são os CDs da MK que tem playback? Praticamente todos. Então eu vou precisar pra vocês mais alguns. Temos também Novo Som, Um Dia Mais, que... Ah, esse é que tem aquela música... Ah, Infinitamente, gente. Esse playback você tem que ter na sua casa pra cantar essa música. Infinitamente. Coisa mais linda. Linda, linda, linda. Novo Som, Um Dia Mais. Você pode conferir mais lançamentos, mais vantagens, no nosso www.mkshopping.com.br. Agora, aqui na telinha. Confira o lançamento dessa semana no MK Shopping. CD Playback Vou Continuar, de Alex Gonzaga. Apenas R$ 16,50. Acesse agora www.mkshopping.com.br. O que é? E aí... E aí...